Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje a segunda parte mostrando alguns atores que infelizmente estão doentes. Antes disso, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! E a gente começa falando da atriz Guta Stresser, natural de Curitiba. Guta é atriz, diretora e escritora. A artista começou sua carreira ainda na adolescência, com 13 anos. Logo, ela começou a trabalhar no cinema e na TV. Seu papel de maior destaque, com certeza, foi na série A Grande Família, dando vida à eterna Bebel. Eu tô à vontade, porque eu estou no meu quarto. Presente, você comprou porque quis, eu aceitei porque eu quis. E quanto ao restaurante, eu topei sim. Só que eu não vou com você não, vou com a Glória. Além disso, ela tem atuações em várias produções na TV, como Mr. Brawl e Malhação. Guta hoje está com 49 anos, e recentemente revelou que sofre de esclerose múltipla, uma doença neurológica, crônica e autoimune. Em entrevista, Guta revelou que antes do diagnóstico, já esquecia palavras básicas. Além de sentir dores musculares por ficar parada, variações de humor, enxaquecas fortes e formigamentos nas mãos e pés. A artista ainda revelou que procurou um médico após cair em sua casa. Felizmente, segundo a atriz, sua doença está estacionada, e não evoluiu para um estágio pior, mesmo com pouco mais de um ano de diagnóstico. Ela ainda falou que está se tratando com remédios e diferentes hábitos de vida, como alimentação, yoga e exercícios para o cérebro. Ela é uma das maiores atrizes da nossa TV. Suzana Vieira começou sua carreira na década de 60, sendo um dos principais nomes da Excélsior e da Tupi. Ela também foi estrela da Record e, claro, da Globo, onde fez seus trabalhos mais conhecidos. Vale destacar alguns de seus trabalhos, como em O Espigão, a primeira versão de Anjo Mal, Bambolê, Fera Ferida, A Próxima Vítima e Senhora do Destino. Eu sou contra, mas não me meto. Não posso brigar com meu filho principalmente em público, mas eu lhe digo uma coisa. Depois que Reginaldo entrou para a política, ele mudou muito. E o que é pior, não para de me decepcionar. E se eu me separar do seu pai? Eu não sei o que eu vou fazer. Minha vida inteira eu fui ancorada a ele. Eu não tenho vida própria. Também sucesso no teatro e no cinema, hoje Suzana está com 79 anos e sofre de leucemia linfocítica crônica, doença na qual ela descobriu em 2015. E trata desde então, fazendo quimioterapia ocasionalmente, além dos remédios e outros tratamentos. Além da leucemia, a atriz ainda tem outra doença rara, a anemia hemolítica, que destrói os glóbulos vermelhos. Apesar das doenças, Suzana Vieira se mantém saudável através de vários tratamentos, e mantendo a boa condição física. Ela já foi casada e tem um filho, da relação com o saudoso ator Regis Cardoso. Seu último trabalho na televisão foi em 2021, quando ela apresentou o Se Joga. Beth Faria também é um dos grandes nomes da nossa TV, tendo várias premiações por suas atuações em produções na televisão. Foi uma das musas de sua época, e tem vários papéis inesquecíveis, como Em Pecado Capital, Duas Vidas, Água Viva, O Salvador da Pátria e Tieta. Ih, desculpa o quê? Eu quase me estabaco no chão, não fosse tu? Vai ver essa escuridão arretada. Uma curiosidade é que ela já pousou para a Playboy três vezes. Hoje ela está com 81 anos, e sofre de artrite reumatóide, uma doença inflamatória autoimune que afeta as articulações, podendo provocar inchaço, rigidez e dores nas juntas, capazes inclusive de limitar a movimentação do dia a dia. A atriz já sofre com a doença há muitos anos, mas se trata com remédios e faz atividades físicas regularmente, para manter uma boa saúde. Beth Faria já foi casada três vezes, e tem dois filhos. Um deles a ex-atriz Alexandra Marzo, do casamento com o saudoso ator Claudio Marzo. Ela também é mãe de João, do casamento com o diretor Daniel Filho. O último trabalho da atriz na TV foi em 2020, quando ela fez uma participação especial na novela Salves Quem Puder na Globo. Drica Moraes é uma das artistas mais versáteis de sua geração. Ela começou sua carreira como atriz ainda adolescente. Hoje tem mais de 100 trabalhos em seu currículo, sendo destaque na TV, no cinema e no teatro. Na televisão podemos citar grandes sucessos da atriz, como em Chica da Silva, O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Império e Verdades Secretas. Eu conheço o Petruca, deve estar uma fera, deve estar louco da vida. Era exatamente isso que eu queria. De norá, de norá. Vamos comemorar? Ela estava lá com jeitinho de apaixonada. Mas o Timóteo não ia cobertar. Isso ele nunca ia fazer. Drica Moraes foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em 2010, após passar um ano se sentindo mal e com vários sintomas pelo corpo. Na época, após um período de aceitação, a atriz começou o tratamento, que além da quimioterapia, contava também com um transplante de medula, na qual a artista teve que esperar 6 meses para receber, já que nem seus parentes e amigos eram compatíveis. Atualmente já curada da doença há alguns anos, Drica Moraes tem 52 anos de idade. Ela é casada com o médico Fernando Pitanga há mais de uma década, e tem um filho chamado Matheus. Seu último trabalho na televisão foi na série Sob Pressão. Atriz, humorista, roteirista e dubladora. Cláudia Gimenez começou sua carreira na década de 70. Ela é mais uma que tem papéis marcantes no teatro, no cinema e também na TV. Podemos relembrar alguns trabalhos inesquecíveis da atriz, como Na Escolinha do Professor Raimundo, No Sai de Baixo, além de algumas novelas, como Em Torre de Babel, América, Sete Pecados, Negócio da China e Aquele Beijo. Meu filho, tem pororocas grandes, tem pororocas e pororocas. Tem grande, tem pequena, tem minúscula, que é o caso da pororocas de japonês. Muitos não sabem, mas Cláudia Gimenez já passou por vários problemas de saúde durante sua trajetória. Na década de 80, a artista venceu a luta contra um câncer no mediastino, que segundo os médicos, enfraqueceu os tecidos de seu coração. Em 99, ela fez uma cirurgia para colocar cinco pontes de safena. Já em 2012, Cláudia fez a reconstrução da válvula órtica, e no ano seguinte, teve que se afastar da novela Além do Horizonte, para fazer um implante de marca passo. Felizmente, hoje em dia, a saúde da atriz se encontra muito melhor, e desde 2018, não se tem mais notícias de novas recaídas. Atualmente, Cláudia está com 63 anos. Ela já foi casada, mas não tem filhos. Seu último trabalho na televisão foi em 2018. Nascida no Rio de Janeiro, Xuxa Lopes começou a atuar nos anos 70 no tablado. Logo, a atriz foi para a TV, atuando em várias novelas, como Em O Mapa da Mina, Laços de Família e Mulheres Apaixonadas. Será que é isso mesmo que você vai fazer, Alma? Eu não sei, não. Você não para de paparicar a Rita? Você comprou um enxoval inteiro para essa garota. Em 2013, quando atuava na novela Sangue Bom, interpretando Bluma, Xuxa se afastou das novelas. Ela teve que fazer um tratamento contra a Síndrome do Pânico, na qual sofria mais de 3 anos. Desde então, ela está afastada da TV. Hoje em dia, aos 68 anos, a artista se dedica mais ao teatro. Ela foi casada 3 vezes e tem um filho. E você, sabia dessas histórias? É claro que a gente deseja tudo de melhor para cada um deles, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Se você tem uma ideia de vídeo, comenta aqui embaixo também para a gente conversar. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho